Diz que você pegou a cruz. Tô com o São Dimas bem aqui. Quer dar um oi? A gente meteu a mão num vespeiro mesmo. Trancaram o salão, os seguranças estão correndo. Ei, Victor, cadê a nossa saída? Venham pra entrada da garagem na frente. Só seguir as luzes. Eu levo o carro. Droga! Hum? 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 A gente vai em frente! Oh! Eu vi algo que se movia a frente à torre! Deve fazer-se saber a todos, garçom! Tenha os meus olhos abertos! Ah! Caramba! Eles estão por toda parte? Ok, talvez fosse uma boa ter vindo armado. Vamos lá! A gente vai em frente à torre! Merda! Se eles conseguirem, eles não farão. Eles troverem e eles riempirem de buchos. Mas... Nós sabemos o que fazer! Resta concentrado! Ok! Beleza! Continuamos dentro! Com o caminho, eu uso um pouco para me orientar melhor! Ah, vejo você logo! Ok! Qualquer coisa que eu encontrei ali! Não tenho encontro! Não tenho encontrado! Não tenho encontrado! O salão tá ali, a entrada da garagem bem na frente. Ok, tá tudo certo. Ninguém olhou direito pra mim, vou ficar bem tranquilo e sair caminhando daqui. Oh, excuse. Eu acho que você não devia estar aqui. Ah, nem você? Mas quer saber, eu não conto se você não contar. Você tem uma coisa que eu quero, e vai ter que me dar. Sério? Olha, eu fico bem lisonjado, mas eu tô comprometido. Agora, se me dá licença. Eu não tô de brincadeira. Me dá o crucifixo. Moça, sorte que eu sou um cavaleiro. Porque, senão... Você é o quê? Ah, tá bom. Mas fica sabendo. Eu não queria isso. Então mostra do que é capaz. Quase. Ah, isso eu deixei. De graça. Vem cá. Agora me dá o artefato. Tá bom, olha. Eu tenho esse... Astrolábio lá em casa, meio usado. Eu te dou um desconto, camarada. Tive uma ideia melhor. Nossa. Tá bom, olha. Eu ainda tô cansado do voo. Acho que tá bom por hoje, não? Não. Acho que é. Filha, tá... Tá bom ou quer mais? Vai continuar pagando desperto comigo? Ok, fala a verdade. Você não é uma quiroprática. Essa técnica aí não tá ajudando as minhas costas. Parou, parou. Tá no bolso de trás. Onde tá? Acabamos de conhecer a sua amiga, Nadine Bross. Ela é um amor. Bom, pois é. Tá um caos por aqui. Eles estão tentando bater as aparências, mas estão virando. Não quero expressar vocês, mas andem logo. Nathan, onde você tá? Boa pergunta. Você? Perto do salão. Procure esse letreiro redondo. Fica perto. Letreiro redondo. Beleza. Só na porta da barba. Da coisa que a barba é. O que tá aparecendo? O que tá aparecendo? Ah, tá aparecendo. Ah, merda! Nathan! Pega! Espera aí, o quê? Ah, droga. Aí, peguei! Merda. Oh, mira! Você tá bem? Sim, aguentando firme. Não posso ir até aí. Você consegue descer? Sim. É, acho que sim. Ok. Te encontro na entrada da garagem. Pode ir pro salão. Dá, a gente se vê lá. Victor, tô meio preso aqui. Alguma ideia? O jeito mais rápido é pelo salão. Você disse que o salão tava trancado. Agora que eles sabem que são vocês esvaziaram o lugar. Pelo salão, então? Entendeu, Nathan? Sim, pode deixar. Pensa, você não levanta. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estão quase no salão. Nathan, estou cercado aqui. Podem me ajudar? Estou indo, senhor. 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 Beleza, vamos lá. Estou indo, senhor. 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 Em 15 Ephraim, senhor, senhoram. O que Jesus disse? se eu sou um Dimas na Cruz. Certo. Mas, e esses números aqui? O que acham que são? Algum tipo de código? Ou um telefone? Qual é? São datas. Hã? Olha. 1659. É o ano que Avery nasceu? 1699. Deixa eu adivinhar. O ano que morreu? Segundo o que dizem, sim, mas... Então temos... A data de nascimento, de morte e o paraíso. Então precisamos ir até o túmulo de Avery. Na Catedral de São Dimas. Espera um pouco. O Reif não está procurando nesse lugar há tempos? Sim, na Catedral. Viram esses símbolos? Sim. Eles são encontrados em túmulos escoceses. Certo? Agora, olha isso. Esse lugar está organizado de forma estranha. Aqui está a Catedral. Mas o cemitério está bem longe, aqui. O Reif está olhando na área errada. Exato. Gente? Vamos para a Escócia. Certo. Espera aí. Se deram conta de que o Reif sabe disso? É, vamos lidar com isso chegando lá. Tudo que aquele louco quer é que vocês vão para lá. E ele tem a Nadine e todo o exército dela para ajudar ele. É, mas ele não tem isso aqui. O maior tesouro pirata do mundo está ao nosso alcance. Achei que o objetivo fosse salvar o Sam. E é. Mas são as duas coisas, não? Precisamos do tesouro para salvar o Sam. Como que a Helena aceita isso? Ah, garoto. Olha, isso não é tão simples. Contudo que vocês já passaram juntos. Ela não entenderia isso. Você está subestimando ela. Eu não posso arriscar. Nem tem ele estar certo. As coisas mudaram. O Reif pode estar envolvido e... E eu posso fazer isso sozinho, sério? Ótimo. Bom, agradeço a opinião dos dois, tá? Com licença. Oi. Oi, sou eu, sim. Não, é decepção, é... Quer me dizer alguma coisa? Olha, eu... Eu sei que não foi nada fácil. Todos aqueles anos longe. E sinto pelo que aconteceu com você. Mas não é culpa dele. Nunca disse que era. Ele levou muito tempo para sair desse jogo. Eu obriguei ele a isso? Ele que quis. Ok. Ele foi feito para essa vida. Acredita mesmo nisso? Por que está aqui, Victor? Porque alguém precisa ficar de olho nele. Eu vou. Certo. Também amo você. Tchau. Tchau. Então, eu disse para ela que o trabalho ia demorar mais que o esperado. o que é verdade. Beleza? Então, o que dizem? O Sam ainda precisa de nós. Bem... ouvi dizer que o clima na Escócia é muito bom nessa época do ano. Bom... o Rafe está indo com tudo, hein? Estão concentrados ao redor da catedral. Isso é bom. Por que teremos o cemitério todinho para nós? Sully. Sim? Escuta, estamos prontos para ir. Ok, garoto. Boa caçada. Última chance para você vir junto. Bem... A menos que tenha uma escada rolante, eu passo. Certo. Nos vemos daqui a pouco. Ei, Nate. O que? É só que... Ah, me traz alguma coisa brilhante, beleza? Esse é o plano. Bem... Vamos colocar umas flores para o Capitão Avery. Amém. Amém.